E aí gente, tudo bem? Meu nome é Rodney, pra quem não me conhece, e hoje a gente vai reagir aqui em Drácula, novamente, sim, novamente, por quê? Porque eu gostei muito, e é isso que a gente vai fazer aqui no canal, essas coisas que eu me interesso, algumas não, mas, bom, a gente vai assistir esse clipe Drown, eu assisti o primeiro vídeo do canal, é o vídeo dele da última música que ele lançou, que é a Seven Thorns, com o Jonathan Davis, do Korn, e eu assisti a outra música que era a Make Me Firmes, que eu achei que tivesse sido a que saiu antes, eu ia em ordem voltando tudo, só que eu assisti a outra música que era a Make Me Firmes, que eu achei que tivesse sido a que saiu antes, eu ia em ordem voltando tudo, só que eu assisti Eu assisti aquela Make Me Firmes, na verdade, ela tem oito, nove meses, e essa tem três meses, essa é mais nova, então essa foi a que saiu antes daquela. De qualquer modo, eu gostei muito das duas, muito excelente, muito elemento de metal ali, o cara canta muito bem, o clipe é muito bonito, as letras são boas, eu imagino que essa vai ter o mesmo estilo ali, e é isso, é bom que eu tô querendo logo ver tudo, assistir tudo, porque eu quero botar essas músicas na minha playlist do Spotify, e aí eu não boto porque eu quero reagir como é que é a letra, como é que é a música ao vivo, né? Mas é isso, caso vocês não sejam inscritos no canal, se inscrevam, caso vocês não quiser se inscrever agora, assistam o vídeo todo, chegando no final, caso vocês gostem, se inscrevam, mas já deixa o like, ajuda bastante, deixem nos comentários aí, recomendações de músicas, de clipes, de trailers, de o que for, pra eu reagir, me sigam no Instagram, vocês podem mandar por lá mensagem também no Instagram pra me recomendar alguma coisa, não é problema, tá bom? E vamos assistir esse clipe. Vamos lá, já vamos começar aqui, e a estética já, pelo jeito vai ser meio parecida com os outros clipes, né? Ah, esse aí é o... Nossa, a criança tá vendo isso. Isso é o... O clipe anterior, né? Que bom que eu assisti até na ordem, porque eu teria assistido esse, depois do outro, eu ia ficar tipo, só no final do outro, que eu ia falar, ah, meu Deus, mas aí de qualquer modo, isso aqui é o final do... Make Me Famous, né? Do outro clipe. Make Me Famous. O moleque, ele rodando um Rubik's Cube na mão. Ele gosta muito dessa estética, né? Meio militar, né? Eu tenho que falar sobre isso, que é um saco falar do Marilyn Manson, né? Porque... Né? Pelas merdas que ele fez, mas... Vamos, ao invés de falar, vamos falar de... Eu lembrei o nome da banda que eu tinha falado, que eu pensei em falar no outro clipe, que o nome da música que eles têm é Blitzk Boom, Que é o Death Stars. Death Stars é uma banda que tinha nos anos 2000 ali também, que eu ouvia muito quando eu ia... Eu sou do Rio de Janeiro, e eu ia muito pra DDK, eu ia pra Van Party, eu ia pra Palácio do Rock. Eu ia pra um lugar, assim, que tinha uns pontes de rock, né? Pra Florença e tudo mais. E... Na Florença eu nem tocava isso não, mas no Van Party, no DDK tocava esse tipo de música, né? Tocava Death Stars. E tinha umas outras festas menores, assim, que amigos meus faziam, que eu sempre ia. E tocava, e as pessoas tinham exatamente esse estilo desse cara, e eu sinto um pouco falta disso. Essa maquiagem, essa roupa militar, mas é proposital, né? Pra você meio que desassociar um pouco. Todo esse estilo musical, na verdade, dele, a parte pesada, os gritos e tudo mais, é muito parecido. E o jeito que ele canta, assim, desse jeito, né? Lembra também um pouco. Eu gosto bastante, é coisa que sinto falta. Faz muito tempo que eu não vejo nenhum artista fazendo esse estilo de música. É metal, é rock, né? Um pouco ali de trap, ele tem misturado no meio, parece um pouco de rap, de hip hop ali, mas... De qualquer modo. Nossa, BRP. Essa é... Essa tem letra? Meu Deus, tem letra. É... Sempre começa com uma bosta novinha, né? Começou diferente essa. Batidinha de trap. Batidinha de trap. Nossa senhora! Tem um clipe... Qual é um desse clipe? Não, tem um filme. Que tem esses caras usando essas máscaras, assim, dos... Essas máscaras são máscaras... Isso que é o Nixon, né? Máscara dos presidentes dos Estados Unidos. Tem um filme que eles usam as máscaras, assim, pra assaltar, né? Deve ser a referência, eu não lembro o nome do filme. Se você lembrar aí, deixa nos comentários. Porque eu não lembro qual é o nome desse filme. Mas tem um filme que eles usam... E isso deve ser um pouco da referência. Caraca. Isso aqui é absurdo. Isso aqui é... Não, isso aqui é absurdo. Isso aqui é... Cara... Isso aqui é absurdo. Eles estão de sacanagem comigo. O Reagan vai falar assim, não, mas tal banda já fez isso. Eu não lembro que banda tenha feito isso. E tão consistentemente, tão bem feito quanto ele fez. Então, assim... Se você somar, inclusive, deixa nos comentários de uma banda que tenha feito isso. Já que faz isso. Porque eu adoro instrumento de sopro e adicionado, assim, no meio da música, no meio do metal. Como se fosse um... Essa quebrada, né? Não, breakdown, porque não... Mas, sabe? Nossa. Olha. Um violino, um violino, um violino. Não tá com o violino tocando ainda. Ah, começou aqui, ó. Não tá com o violino. Isso é um epifone de sete cordas. Vai de seis. Um, dois, três, seis cordas. Não sei qual é a marca. Não tinha... Tu imagina estar na balada? Depende da balada. Depende da época da balada. Se for no Halloween, eu sou numa balada meio gótica, tranquilo. Mas tu imagina no meio da balada normal, zona. Balada de hétero. É... E aí vem esse cara. Assim. Tá todo mundo ali, ó. Com um estilozinho normal. Vem esse cara no meio da balada. Nossa. Corre. Só corre. Tick, док, DIY. Tick, t Tick, t É, Música Nossa Nossa Música Nossa Para Música Alô, Dracula É o cara do outro clipe Baby, you've been helpless lately Tinha uma parte meio da música eletrônica ali Eu não, eu não Não é que eu não gosto de música eletrônica Eu não gosto muito mesmo Mas... Essa parte só do... Sabe? Essa parte que ficou só a música eletrônica tocando Essa parte A gritaria tá ok, mas... Pra mim isso aí é... Podia ter sido qualquer outra coisa. Mas é a única coisa que eu tenho a falar. Porque a música é melhor. E você vê a evolução dele. Porque essa foi a primeira ali do clipe, né? Mas... Essa é Drown. E aí depois vem a Make Me Famous e ela já é mais maluca. A Make Me Famous é uma parada meio doida, né? E aí tem a, por último, a Seventy Thorns, que é a mais louca de todas. A Seventy Thorns é... É absurda. Ele já mostra muito mais como é que ele tá evoluído nessa mistura de música que ele faz. Eu não sei. Eu tô em dúvida se eu gosto mais dessa ou da Seventy Thorns. A Make Me Famous é boa, mas a Seventy Thorns também é... Não sei. Com essas duas eu vou ouvir bastante mais elas no meu Spotify. No meu Spotify eu escolho qualquer que eu prefiro. E esperar a próxima coisa que ele vai lançar, né? Pô, gostei muito. Gostei muito desse cara. Vamos ficar de olho pra reagir pras próximas coisas que ele lançar. E é isso. Caso você tenha gostado do vídeo, se inscreva. Deixe seu like aí. Me siga no Instagram. Pode mandar recomendações por lá. Ou manda recomendações nos comentários aqui. Nas próximas coisas pra eu reagir aqui no canal. Caso você já conheciam o Kindrácula, escrevam aí embaixo. Ou expliquei melhor quem ele é. Eu sei, eu leio, mas eu acabo esquecendo também de vez em quando. Eu falei, eu sei que ele é da Austrália e que ele é novo. Ele tem, sei lá, 23, 25 anos, alguma coisa assim. Mas fazendo músicas muito boas, né? Isso que importa. E a gente se vê no próximo vídeo, gente. Muito obrigado e... E aí E aí E aí E aí E aí